Televidente no canal 22, boa tarde A Betale está aqui na palesia Ué, vamos ver um palo Duixe aqui, e vamos ver um pouco A gente está me cuidando da preocupação Despeço que o Valero não está mais Aqui em São Nicolás, e vamos estar em Tosquina Para não ver o dolor do Pueblo de São Nicolás Bom tarde, caballero, qual é o nome? Meu nome é John Esser John Esser John Esser, bom tarde Conta que situação, depois que o Valero vai Entrar aqui mais em São Nicolás Essa é a coisa, essa é a machatriz A machatriz Do El Hopi E é lugar É barranco de São Nicolás Porque nós Gente que tem que ir Me dá ajuda não É barranco que tem que não Não das trovas Gente descente Não está bem aqui arriba Triste muito para assim Kiko Mal exemplo de poner na cabeça Na aquela queira que coisa Bom Põe lugar com outro caminho Se como eu compreende antes E a frauna aí Nada atrás para dentro O que parece que nada atrás para fora É barranco de São Nicolás É barranco de São Nicolás Preocupar O que é que pensa como esse povoado assim? Trabalho é muito bem aqui na São Nicolás É muito bem aqui na São Nicolás É muito bem aqui na São Nicolás Para vai ter praia, gasolina da cara Para vai ter praia com bosta subir, presta subir Comida subir Não tem trabalho Não tem trabalho Não tem trabalho aqui na São Nicolás Não tem trabalho ali em casa Isso é difícil para fazer com a Nicolás E eu acho que a primitiva Tal coisa, tal coisa para ter dias e não chegar, e depois chegar até 10 anos. Como é que o governo atual para permitir um hotel de cinco estrelas? É um lugar para ter uma temporada. Qual é a mentira? É verdade, é mentira, mas não consigo nada. Nenhuma visão. Nenhuma visão, nada. Nada é bom. Como é que é que a situação atual? Segundo a Antabissão, a San Nicolás está bonita, na direção, o picamento bonita, mas é bonita, na direção de pão, na direção de mesa. Correto, na direção de pão, na direção de comida, na direção de nada. E costa duro. A mim é um pensionado. Um pensionado. Um pensionado vai dar doble ou não ganha? Doble. Doble não deve. Doble não deve. Tudo quanto vai vir a carga, o pensionado vai dar 50 euros. Depois, a gente, no, não deve ser caro. Doble. Salve. Ah, ó. S tungas, tira oите. Pága belas, e aí? Porra, na direção de comida. Obrigado.